Eu tô aqui cheio de merda, e com não sei o que, 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 não sei o que lá, e você, caralho, eu faço música exatamente pra não tá aqui Acelero na avenida, tô de bala, clava, sempre mais 130, levanta a parte, tipo droga do reino unido, sempre ando de faca, não tá desenrolada, rico de hoje é bala